Zoro de Onigashima retornou no jogo e a gente vai gastar o nosso 300 diamante nesse personagem Será que a gente vai conseguir completar o bando aqui? Já que agora eu consegui pegar o Sanji e o Luffy, só falta aí o Zoro Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui de One Piece Bolt Rush no canal Como vocês podem ver, chegou aí o banner do Zoro E antes, claro pessoal, quero mostrar pra vocês que chegaram aí as novas medalhas do Go e Merry E aí pra vocês estarem aproveitando a celebração do live action de One Piece Antes da gente poder estar sumorando, já explicar um pouco pra vocês aqui Chegaram aí duas medalhas novas pra gente poder estar fazendo Como eu sempre falo, medalha de evento aqui é sempre bom vocês estarem fazendo Provavelmente essas aqui dificilmente vai voltar, né? Por se tratar aí do live action de One Piece Talvez essas aqui elas nem voltem no jogo mais Então é muito bom vocês fazerem uma quantidade bem absurda aí dessas medalhas, tá bom? Mas enfim, rapaziada, vamos estar gastando aí o nosso 300 diamante em busca do Zoro E como vocês podem ver, eu tenho quase todo o bando aqui, né? Do chapéu de palha Temos aí o Sanji, né? O Sanji de Onegashima com mudança de cores Temos aí o Luffy na sua forma, a Nika E o Sopi e também aí a Nami E agora a gente vai estar indo em busca aí do Zorão, né? Mas é claro, né? Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui De One Piece e Bolt Rush no canal E futuramente, né? Outros jogos aí de One Piece Lembrando que o vídeo está saindo sempre às 19h aqui no canal Então já anota aí na agenda Pra vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal Então sem mais delongas, né? Bora lá pra... Pessoal, pra vocês estarem garantindo aí o Zoro, né? Vocês vão ter que gastar aproximadamente 3k de diamante 3.000 de diamante Eu não recomendo, tá? Gastarem realmente o diamante de vocês aqui nesse banner A não ser que você queira realmente gastar todos os seus diamantes Eu recomendaria guardar, tá bom? Então a gente vai estar sumonando aí no personagem do Zoro, né? E a terceira que você pode garantir com ele É um absurdo, né? Muito caro isso aqui 46 tickets aí pra vocês estarem sumonando aí no personagem Então bora lá pra primeira sumon de 50, né? 300 diamantes Será que vai dar bom nessa conta? Então bora lá pra primeira sumon aí de 50 Então fui Primeira sumon apareceu aí Niko, Robby, Zoro e o Luffy, né? Claro E aí deu bom, ó Deu um brilhozinho ali no baú E a bandeira tá vermelha Vamos ver qual que é a de R Já é 27 Apareceu algumas bolhas ali Vamos ver qual que vai ser a pool vermelha Será que vai vir alguma coisa de bom nesse banner, pessoal? Primeiro a sumon aqui de 50, né? Apareceu aí o Hellmap, beleza? Vamos estar passando aqui tranquilamente Provavelmente vai vir alguma coisa de bom aqui nesse banner, pessoal Tô sentindo que vai vir alguma coisa Pode ser que não vinha O Zoro, ó Já vem um defender aqui Quem será que vem aqui? Deixa eu ver aqui Veio o carinha lá Agora que eu não lembro, mano É aquele cara O cariba, o isso, pessoal O carinha aí da lama, né? É um personagem até que legal A gente não tem esse personagem Tem que lembrar o nome dos personagens, né? Pessoal Assiste o anime Esquece o nome dos personagens Beleza Primeira que deu bom, né? A gente pegou pelo menos aí Um personagem Que a gente não tem, né? O cariba E até bom a gente poder estar testando um pouco aí esse personagem, né? Já estamos aí com 250 diamantes, né? A primeira puxada aqui Já pegamos aí mais uma cópia da anime, né? Não é a anime que a gente quer na conta, né? Mas pelo menos deu uma alpada bem básica Eu espero que eu consiga pegar aqui o Zoro Se a gente conseguir pegar pelo menos aí com 250 diamantes Vai ser muito bom Então bora aí pra mais 50, né? Vai sobrar 200 ali pra gente Agora apareceu aí o Frank Eita, agora não deu muito bom não, rapaziada Se vir em bandeira preta A gente já vai estar passando rapidamente Vamos ver qual que vai ser a pull aqui A pull preta já estava tudo perfeito Era sozinha a bandeira preta E daí não veio nada, tá rapaziada? Então a gente vai estar passando aqui rapidamente, né? Porque essa summon aqui foi péssima, né? Diferente aí da primeira summon que a gente fez A gente já vai dar aquele skipzinho bem básico, né? Não veio nenhum personagem Temos mais duas puxadas aí, né? No step 3 aqui, né? Ele tem 4 steps aqui Então bora lá gastar mais uma de 50 aqui, né? Tá com azar, né? Infelizmente Então rapaziada, mais uma suma Só que agora, infelizmente, deu muito ruim também, né? Ao invés do sopa ali Veio aí o Zoro, né? Junto com o Frank Qual que vai ser a GE? GE 32, né? Isso Vamos ver qual que vai ser a pull aqui Pretinha Então a gente vai estar passando, né? Veio tudo preto ali Não deu muito bom Vamos estar passando Qual que vai vir aqui dos personagens? Infelizmente Não veio nenhum personagem interessante, né? Bora estar gastando mais 50, né? E a gente já tem mais 3 puxadas, né? Pra gente poder estar fazendo aí no banner do Zoro Eu tô com muito azar recentemente aí nos banners, né? Como vocês podem ver, pessoal O personagem tá um pouco difícil, né? A não ser que a gente tenha muita sorte, né? Bora lá, Zoro A gente precisa de você aqui na conta Mais 50, né? Então vamos lá 50 Dessa vez aí veio o Luffy sozinho Não brilhou nada, né? Vamos ver a bandeira Qual que vai ser? Bandeira vermelha Qual que vai ser a pull, né? Tá com duas bolhas ali De R27 Pode ser que venha alguma coisa aqui, né? Ou não Tudo preto ali, né? Do pull ali, né? Não vai vir nada Então a gente vai estar passando Bem rápido, rapaziada Infelizmente Essa suma aqui também Não deu muito bom aqui Vamos ver aqui Ó Não veio nada, rapaziada Só veio cópia aí de personagem Que a gente não quer na conta, né? Tô com muito azar, rapaziada A gente tem mais duas sumas aqui No personagem Se a gente não conseguir pegar ele aqui Vamos estar passando rapidamente aqui, né? Enquanto a gente pegou as cópias aí do personagem, né? Bora voltar Pegamos aqui alguns tickets, né? Que provavelmente a gente nem vai conseguir usar, né? Porque a primeira puxada ali Do ticket são bem mais caras, tá? Vamos vir aqui no Zoro, rapaziada Vamos fazer aqui uma dancinha com ele, né? Pra ver se ele vem realmente aí na nossa conta Vem pra nossa conta, Zoro Porque a chance agora é essa A última, né? A penúltima, né? 50 diamantes aqui agora E temos só mais cinquentinha Pra gente poder estar sumonando Então, bora lá Penúltima sumon Agora vamos ver qual que vem Tudo branquinho ali Sem baú dourado Ih, rapaziada Não tá vindo nada Vamos ver a pulpa O douradinha Pode ser que ele vem aqui Se ele vem aqui vai vir Vai dar muita sorte, né? Rapaziada Até confundi aqui Então, bora tá passando aqui Veio o personagem ali Veio o Frank também Vamos tá passando na tranquilidade, ó Veio o Luffy também Um defender aí O Kobe, beleza? Um atacante aqui A Nami Tão pegando bastante cópia da Nami, rapaziada Pegamos o Kuro, né? Bora passar Mais um atacante O Luffy, boa Pegamos um defender O Zoro Não é esse Zoro Que a gente quer na conta, né? Bora passar rapidamente Qual que vai vir o personagem Foi uma sumon bem troll, rapaziada Pulou ali douradinho, né? A pulou douradinha ali E quando vai ver Não vem nada de bom, infelizmente, né? Vamos aí Para a nossa última sumon, rapaziada Infelizmente Nossa última sumon aí no Zoro Se ele não vir agora É de F, rapaziada Infelizmente A gente vai ter que gastar agora Nossas últimas sumons aí No Zoro, tá? Um personagem bem da hora Queria muito ele aqui nessa conta, né? Mas bora lá Beleza Agora apareceu aí Uma formação diferente Infelizmente Essa nossa última sumon Também não deu muito bom Vamos ver qual que vai ser a pul 14 ali DGR Tranquilo Então Vamos tá passando aqui, rapaziada Tranquilamente Não vai vir nada aqui nessa sumon Infelizmente A primeira sumon Deu bom, né? A gente pegou pelo menos Um personagem Mas o Zoro Não veio nessa conta Aqui não, tá? Rapaziada Vamos contar até também, né? Quanto tíquetes a gente Conseguiu pegar nessa conta Vamos passar aqui Tranquilamente Pegamos ali mais Uma cópia do Brock, né? Não é o personagem Que a gente quer também Na conta, né? Se fosse o Jonegashima Seria muito bom também, tá? Vamos ver aí O tíquetes que a gente pegou, né? Eu acho que não vai conseguir Tá sumonando, né? Infelizmente Eu acho que é 45 Se eu não me engano Pra gente poder tá sumonando Bora ver aqui Rapidamente Aqui no personagem Deixa eu ver aqui É 46 Na verdade Eu estou com 13 E a gente nem vai conseguir Tá sumonando Infelizmente Aí no banner do Zoro, né? Infelizmente Rapaziada Parece que a gente não conseguiu Pegar aí o personagem Do Zoro Nessa conta, né? Seria muito bom Se a gente conseguisse pegar Pelo menos ele aqui, né? Ia ter pelo menos O bando completo aqui Do chapéu de palha Mas a gente não vai reclamar A gente conseguiu pegar Pelo menos, né? Um personagem Que a gente não tem, né? Que é o Karibol Ele é um defender aí Vermelho Mas a conta até que tá ok, tá? Deixa eu colocar na ordem De poder aqui A gente pegou Um personagem bem legais, né? Nas últimas sumons Que eu fiz No banner do Sanji E também aí do Luffy Até que deu bom Essa conta aqui Mas o Zoro Ele não veio nessa conta Tá bom? E eu quero saber de vocês Como foi aí A sumon de vocês Conseguiram pegar o personagem Com poucos diamantes Claro, né? Que o personagem Ele tá bem caro, né? 3 mil diamantes Dificilmente, né? Você vai conseguir pegar Com 300 diamantes, tá? Mas o personagem Ele é bem legal, tá? Ele vale muito a pena Tá sumonando No personagem, né? Tanto no banner dele Ou também ali No personagem Tão insano, tá? Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Da sumon aí No Zoro Weck Um personagem Que eu queria muito Aqui na conta Mas fazer o que, né? A gente tava com poucos diamantes Então a gente não deu a sorte aí De pegar o personagem Igual foi aí Na sumon do Sanji, né? Mas enfim Rapaziada Se inscreve aqui no canal Pra vocês não perderem Nenhum vídeo aí Do One Piece Bolt Rush Eu desde já Agradeço a presença de vocês Tamo junto Vejo vocês Num próximo vídeo Fui!